Diga a verdade ao menos uma vez na vida Você se apaixonou pelos meus erros Não fico pela metade, vá em frente minha amiga Destrua a razão desse beco sem saída Diga a verdade, punha o dedo na ferida Você se apaixonou pelos meus erros E eu perdi as chaves, mas que cabeça minha Agora vai ter que ser o parador da vida Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer Ser o que não dá pra evitar Que não se pode esconder Se eu tivesse força que você pensar que eu tenho Gravaria o metal da minha pele, o teu desenho Feitos um pro outro, feitos pra durar Uma luz que não produz sombra Somos o que há de melhor Somos o que há de melhor Somos o que dá pra fazer O que não dá pra evitar O que não dá pra evitar Que não se pode escolher Acesse o link do meu perfil e participe do nosso grupo de estudos gratuito